O programa Goiás na Frente repassou uma verba de 50 milhões de reais para o município de Itumbiara. O governo do estado entregou também cartões do Renda Cidadã para mais de mil famílias cadastradas na cidade. Conferindo a reportagem de Juliana Diniz. Mais de 780 novas famílias de Itumbiara passaram a receber o cartão do Renda Cidadã. Ao todo, mais de 1.200 famílias na cidade recebem de 100 a 160 reais por mês do programa social do estado. Para atender a demanda, são investidos cerca de 184 mil reais por mês em Itumbiara, só para o Renda Cidadã. Quem veio buscar o benefício ficou satisfeito com o programa e contou que o dinheiro vem em boa hora. Está vindo uma hora boa, porque eu sou só, né? Nosso Deus está valendo demais, como vem na hora certinha. Dinheiro nunca vem atrasado, sempre vem na hora certa, né? Vai me ajudar em alimento? Muito mesmo. Carne pessoalmente, né? A gente compra, assim, a coisa mesmo de comida, o arroz, o feijão, o óleo, né? A gente compra, às vezes os netos estão precisando, a gente já dá uma ajudinha para eles, né? Ajuda muito, chegou em uma boa hora, né? Porque a gente parou de trabalhar, comecei a trabalhar, parei de trabalhar até pouco tempo. E não sou aposentado, só recebo lojas, né? E vai ajudar, vai chegar na boa hora. Porque a quantidade é bem-vinda. Além do Renda Cidadã, a cidade recebeu 50 milhões de reais de outro programa estadual, o Goiás na Frente. Esse dinheiro está sendo aplicado em várias obras em Itumbiara. O governo tem sido presente em absolutamente tudo aqui na cidade de Itumbiara. Em investimentos valorosos e por isso nós somos muito gratos a Deus e as pessoas que estão junto conosco construindo essa nova história de Itumbiara. O governador José Ellington participou da entrega. Ele falou sobre a importância de contribuir com os municípios para melhorar a vida dos goianos. Nós vamos continuar com esse ciclo virtuoso, tendo um olhar muito atento às contas públicas, ao equilíbrio fiscal, mas garantindo a continuidade do desenvolvimento, seja da infraestrutura, seja social no estado de Goiás.